A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Nunes e Conter. Os direitos que as pessoas têm, as áreas que nós atendemos aqui na cidade de Itapes. O escritório, como eu disse, tem um pouco mais de dois meses atuando na cidade de Itapes, funciona aqui em cima do Café Central e nós atendemos algumas áreas do direito. Nós atendemos a área do direito civil com ênfase no direito do consumidor, também ações que envolvam contratos, contratos de compra e venda, contratos de locação, atendemos o direito imobiliário, também fazemos cobranças, cobranças judiciais e extrajudiciais para você que presta um serviço ou que tem uma loja comerciante que envolva a prestação de serviços ou venda e às vezes tem problema com inadimplemento do consumidor, nós também atendemos essa área. Também fazemos a área de direito de família. Para quem não sabe, o direito de família envolve pensão alimentícia, guarda, visita, divórcio, inventário, entre várias outras áreas. Também a gente atende aqui a área trabalhista. Para quem já sabe que recentemente teve uma reforma, tem dúvidas, às vezes tem algum outro problema nessa área, nós atendemos. Uma outra área que a gente atende aqui e que vai ter muitas novidades, é bom o pessoal ficar esperto, ficar acompanhando nos noticiários, que é a área previdenciária. Nós estamos aí na iminência, só o que se fala da reforma da previdência e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Algumas pessoas dizem que vamos perder direitos, outras que vamos ganhar, o que vai acontecer. E o trabalhador muitas vezes tem dúvidas sobre essa área previdenciária, como que vai ser para se aposentar, se pode, se não pode. Questão de auxílio doença, auxílio acidentário, são coisas que nós atendemos aqui no escritório. Então, para o pessoal que quiser conhecer o nosso trabalho, eu convido, vem aqui no Café Central e também nos acompanhe na Lagoa TV. Semanalmente nós vamos trazer algumas notícias dessas áreas todas que eu falei, dando dicas para o pessoal de como fazer quando tem determinados problemas. Então, o pessoal que quiser acompanhar, fica por dentro dos seus direitos, acompanha o escritório Moza Mãe Láquima na Lagoa TV, no programa Tapos Esportes. E também pode nos acompanhar nas redes sociais do Facebook Moza Mãe Láquima e no Instagram também, Moza Mãe Láquima. A gente está trazendo várias dicas bem legais para as pessoas saberem dos seus direitos, ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri